Bom dia a todos, a todas, cumprimentar aqui a mesa, em nome do meu presidente da União Brasil, presidente e colega deputado Luciano Bivar, cumprimentar a todos presentes, o pessoal do Maranhão que veio hoje nos prestigiar nesse dia muito especial. Senhoras e senhores, é minha obrigação iniciar a fala registrando aqui o meu agradecimento ao presidente Lula, pelo honroso convite e pela nomeação como ministro de Estado das Comunicações. A grandiosa festa da democracia que o mundo e o Brasil viram no dia de ontem aqui em Brasília trouxe muito simbolismo e a prova e o desejo da maioria do povo, a esperança e o otimismo no futuro, a reconstrução, a união e o diálogo, a paz e a harmonia. É meu dever aqui assumir de público nessa solenidade o meu compromisso inafastável de alinhamento com o governo federal, com os interesses do nosso país, acima de tudo, e com o atendimento das demandas da nossa sociedade. De pronto, destaco o objetivo de ampliação do acesso da população à internet, a inclusão digital e o uso de modernos e efetivos meios de comunicação nas áreas como educação e saúde. Quero agradecer aqui a confiança depositada na indicação do meu nome por lideranças partidárias, por lideranças políticas, por colegas parlamentares. Nossa missão, ela é política. Políticas e colegas, como frisou bem o presidente Lula, eu vou trabalhar incansavelmente para viabilizar políticas públicas que tragam mais dignidade aos cidadãos brasileiros. Todos sabem da importância imprescindível do Congresso Nacional, onde se aprova todas as políticas públicas, programas e projetos do nosso país. Sobretudo, a hierarquização das propriedades e a alocação de recursos de viabilização, de onde venho, de viabilização. E lá o Congresso Nacional é de onde venho e onde pretendo manter um diálogo sempre próximo e permanente. Tenho plena consciência da responsabilidade do cargo. Sei que essa tarefa precisa ser compartilhada com os servidores de todos os órgãos do Ministério. Os parceiros institucionais, o setor das comunicações, as empresas e todos os demais profissionais da área. Nós estamos diante da imperdível chance de ajudar na melhoria das condições e da qualidade de vida do povo brasileiro. na redução das desigualdades, na criação de oportunidades, na geração de negócios, de emprego e de renda para o nosso povo. Senhores e senhoras, comunicação é interação e é a interlocução entre pessoas e organizações, a disseminação e a permuta de dados e informações, o acúmulo de conhecimento e sabedoria, a ciência, a saúde, a educação e a cultura. Comunicação é participação, é ação dinâmica de criação e de realização do pensamento, da ideia e do conteúdo, de interpretação de mensagens. A Constituição Federal nos impõe atribuições com o serviço postal, os serviços de telecomunicações e os serviços de radiodifusão, que nos termos da lei serão premissas, as diretrizes, o foco e o norte da nossa atuação aqui à frente desse Ministério. A amplitude e a dimensão nacional do Ministério das Comunicações tem relevância estratégica, histórica e decisiva para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E para a integração nacional também, que tem como símbolo maior a exemplar biografia de Marechal Rondon, nosso patrono, uma inesgotável fonte de inspiração. Dedicaremos o esforço, a montagem, todo o nosso esforço, a montagem e implementação de uma agenda positiva, fundada no aproveitamento do legado já existente, na recomposição de investimentos, no aperfeiçoamento da governança, na continuidade dos programas, na receptividade à inovação, na disponibilidade para o atendimento das demandas dos municípios e na relação de confiança harmônica e de respeito com a Anatel, nas atividades de regulação e de fiscalização, também com a Telebrás e também com os Correios. As mudanças da estrutura organizacional do governo serão absorvidas no Ministério e a nossa gestão será pautada pela incorporação de modelos referenciais, de casos exitosos, de experiências de sucesso e das melhores práticas. A simplificação, a agilização e a desburocratização de sistemas, tarefas, atividades e processos, a solução de dependências e a otimização do uso dos fundos do nosso âmbito setorial terão de nossa parte atenção total. Na telefonia, o tema central é a maximização da incorporação da tecnologia 5G, sobretudo, a aceleração da expansão do acesso às facilidades e do alcance territorial. Decidida e anunciada pelo presidente Lula, a retirada dos Correios do Plano Nacional de Desestatização, a intenção e a meta é reforçar o papel da empresa na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados à população carente e das regiões mais distantes através de sua incomparável capilaridade. Aumentar os investimentos de modernização e desencadear agressivo aporte de atualização do parque tecnológico e dos insumos logísticos para seguir recuperando a imagem e a credibilidade dos serviços prestados. Reitero que a inclusão digital, com equidade e qualidade, a universalidade, a democratização e a popularização do acesso à informação via internet, a melhoria da educação e da qualidade de ensino via conectividade das escolas são tópicos de máxima prioridade, onde a Telebrás é fundamental no suporte à cobertura de conexão via satélite. Somada à estrutura física dos Correios, sobretudo com a valorização dos numerosos e excelentes profissionais de ambos. Assumo aqui o compromisso de trabalhar e liderar a articulação do Ministério junto com toda a sociedade brasileira. Senhores e senhoras, quero finalizar aqui minhas palavras, agradecendo primeiramente a presença de todos que vieram aqui nos prestigiar. prefeitos, lideranças do meu querido Estado do Maranhão, que estão aqui representando os milhares de eleitores maranhenses que me honraram nas últimas eleições com mais um mandato parlamentar, com mais de 142 mil votos. Em nome da minha irmã, prefeita Luana, lá de Vitorino Freire, quero cumprimentar a todos os maranhenses, agradecer a todos os companheiros de partido do União Brasil aqui e faço meus cumprimentos em nome do meu brilhante presidente, Luciano Bivar. Agradecer aqui a minha família, em especial a minha esposa, Lia, e meus filhos que não estão presentes. meu pai, Juscelino Rezende, que também agradeço a todos os demais familiares e amigos que sempre me deram total apoio em toda a minha trajetória pessoal e que nesta nova etapa para o qual estou otimista, disposto e muito motivado. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que, com certeza, estaremos juntos construindo um Brasil melhor, um mundo melhor para nossas comunicações. Que Deus aqui abençoe e guie a todos nós nesse novo desafio que assumimos a partir desse momento. Muito obrigado. Obrigado.